Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que eu simplesmente amo, que é vídeo de faxina, tá? Vocês sabem que eu tenho um certo bloqueio em mostrar a minha casa, mas decidi gravar pra vocês e vocês já falaram que gostam desse tipo de vídeo. Então, minha amiga, já deixa um like nesse vídeo pra eu ficar mais animada de trazer um próximo vídeo como esse, tá bem? E assim, gente, a minha faxina vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque vai ser a parcela. Eu não consigo fazer uma faxina no dia inteiro, gente. Inclusive, se você faz uma faxina no dia inteiro, tendo uma criança em casa com você, me dê dica aqui nos comentários porque eu preciso, porque eu nunca consigo, gente. Inclusive, eu já falei pra vocês que a minha casa não se mantém limpa, porque aqui tem muita terra. E aí, gente, esses dias eu peguei, inclusive, pra faxinar, eu comecei pela cozinha. E aí, eu levei uns três ou quatro dias pra poder limpar ali aquela parte da cozinha. E todos os dias eu tinha que ir limpar a mesma coisa que eu já tinha limpado no dia anterior, porque dá muita terra. Resultado? Já se passou um mês dessa faxina e eu até hoje não cheguei no quarto. Por que eu desisti, gente? Então, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos, tá? Tem um dia que eu faço uma coisa, no outro dia eu faço outra coisa, porque senão eu não dou conta, tá? Porque assim, gente, pra quem não sabe, eu trabalho em casa, pelo menos eu tento. É o meu sonho da minha vida, então já me ajuda. Deixa um comentário aqui pra me ajudar. Comenta assim, hashtag, tô te ajudando, que eu vou ficar muito feliz, tá? Pro YouTube entender que o meu vídeo é legal e recomendar pra outras pessoas. E aí, gente, eu trabalho de casa, então eu trabalho com YouTube, eu tenho que editar os vídeos. Eu trabalho também com indicação de produtos físicos. Então, eu tenho até o perfil de chadinhos, vou deixar aqui pra vocês. Então, eu faço mais o básico da casa. E aí, quando eu posso, eu vou fazendo, dando uma prioridade ali pra alguma coisa. Às vezes eu dou uma prioridade pra cozinha, às vezes eu dou pro banheiro, enfim. Mas eu decidi que eu vou faxinar essa casa inteira e vocês vão acompanhar comigo. Eu não sei se vai ser tudo nesse vídeo. Hoje eu quero dar um jeito nesse quarto, nessa bagunça. E também no meu banheiro. Não sei se eu vou conseguir tudo hoje, porque já são 6 horas da noite. E é o único horário que eu tenho pra poder fazer. Mas se eu não conseguir hoje, eu vou postar aqui pra vocês a continuação do mesmo jeito, tá? O bonitão, como sempre, está aqui... Pegando um fogo... E fazendo, gente, a maior bagunça. Ele faz essa casa virar um furacão, gente. Ele passa... É como um furacãozinho passando a casa. Todo santo dia, gente. Já tem um piquetitinho aqui que está pronto pra poder fazer raiva na mamãe. Mas o papai vai cuidar dele. Coloquei aqui uma ring light, gente, porque a minha casa é muito escura. Nossa, eu detesto casa escura e a minha casa é muito escura. Então só assim na base da iluminação pra poder fazer alguma coisa ali dentro. Porque a luz já está ligada, ó. Mas não funciona. Ó, gente, como é que está mais ou menos o banheiro? Não está tão sujo não, tá? Teve dias piores. Mas, ó, o espelho não está tão sujo também. Porque eu acho que eu limpei ele ontem, antes de ontem, não sei. E aqui está cheio de poeira. Então eu vou limpar isso aqui tudo. Isso aqui é o meu trauma. Gente, esse box, ele é muito sujo. E a água tem muito calcário. Então fica sempre muito sujo. É a treva limpar. E aqui em casa a gente tem um problema, que é aqui no box. Porque foi bem mal feito essa... É um negócio ali de silicone que eles passam. Então ali embaixo do silicone ficou tudo preto e não tem como tirar, gente. Por mais que está aqui lixiva, pode atacar qualquer coisa, não tem como tirar. Porque, se eu não me engano, está embaixo do silicone. Algo assim que o Gênio me explicou, que não tem como resolver, sabe? Esse espreito aqui também eu já esfreguei. Já fiz o suspensar e não sai. Porque está também debaixo do silicone, tá vendo? Inclusive, gente, hoje eu vou utilizar esse produtinho aqui para ver se vai ajudar na limpeza ali do vidro do box. Porque eu vi essa dica lá no TikTok hoje. A menina falando que é ótimo usar uma misturinha com detergente e limpa alumínio. Daí eu pesquisei no Google mesmo, assim, limpa alumínio no supermercado. E me apareceu isso aqui como resposta. Então eu comprei ele. E acredito que seja algo parecido mesmo. Porque fala aqui, ó, sujidade e calcário, né? Então, ó, eficaz contra as manchas. Elimina 100% do calcário. E origem natural. Então eu vou testar ele e já vou contar para vocês se é bom ou se não. From a moment that I watched you walk into my life, yeah. I just knew that I had to make a move. And I knew that I had to be with you. I just knew that I had to be with you. I thought about us eating breakfast in my bed. And I knew that I had to make a move. And I knew that I had to make a move. And I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life, yeah. And I knew that I had to make a move. Gente, deixa eu tentar mostrar para vocês, mas o trem é bom mesmo. Deu uma limpadinha boa. Olha a diferença desse aqui para esse. Primeiro que na hora que eu deixei aqui já agindo, só o produto, na hora que eu cheguei aqui, o trem já parecia que estava mais limpo, sabe? Não estava tão sujo quanto estava antes. Daí eu nem esfreguei muito e já saiu bem as coisas. Não sei se vai dar para vocês verem. Só que aí nessa parte aqui, ó, ficou bastante. Só nessa parte, ó, porque o resto não está não, ó. Pelo menos eu não estou vendo tanta sujeira quanto estava antes, não. Daí eu vou esfregar isso aqui, porque eu não sei se ele é desse lado ou se é do lado de lá, sabe? E esse aqui eu vou esfregar ele ainda. Tá vendo, gente? Aquela sujeira que estava aqui era do lado de lá. Eu limpei o lado de lá e ela sumiu, ó. Gente, gostei. Vou usar ele também para poder limpar do lado de lá do espelho. Não, 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 não. Gente, já esfreguei essas partezinhas aqui, sabe? Só que essa casa aqui já veio com os azulejos, assim, em algumas partes marronzinhas, ó. Isso aqui não é preto de sujeira. Isso aqui é acabamento mal feito mesmo. Agora isso aqui é do silicone. Umidade que entrou no silicone e virou bolor, né? Aí, ó, vocês vão reparar, aqui também é mal acabado. Isso aqui fica sempre preto. Aí tem que ficar tacando lixívia para clarear tudo. E outra coisa que eu tenho que, para se eu consigo dar uma limpada melhor, é essa parte aqui. Porque essa parte aqui sempre é muito nojenta, fica, assim, branco, ó, do calcário. Fica muito branco. Daí eu vou aproveitar e vou tacar esse limpa-alumínio e deixar agindo por um tempo para ver se vai ajudar. Aí, de resto, a parede eu já esfreguei. Isso aqui também eu vou tacar limpa-alumínio. Vou tacar no chuveiro, ó, porque fica tudo esbranquiçado. Não sei se vai dar para vocês verem. E aí, gente, se chorem comigo nesse teto preto. Olha que teto sujo, gente. Eu lavei esse teto uma vez só. E já tem quatro anos que eu estou nessa casa. Daí, hoje eu acho que vou pegar uma vassoura e vou ver se eu consigo esfregar lá em cima. Para ver se dá, pelo menos, uma melhorada, né? Eu vou pegar uma vassoura e vou pegar uma vassoura. Eu vou pegar uma vassoura e vou pegar uma vassoura. Eu vou pegar uma vassoura e vou pegar uma vassoura. Gente, já esfreguei essa parte aqui Daí eu vou pedir o Júnior pra Desentupir o ralo E vou tentar passar isso aqui pra ver se ajuda Porque só com a buchinha não tá adiantando Gente, eu dei mole Era pra ter começado de dentro Pra fora e eu comecei de fora pra dentro Então, por exemplo, na hora que eu lavei isso aqui Molhou o vaso todo, molhou algumas partes aqui Toda hora eu tenho que ficar tirando água do chão Então, da próxima vez eu vou fazer isso Eu vou limpar lá primeiro e depois aqui Geralmente eu sempre faço isso ao contrário Mas eu nunca lembro de limpar lá primeiro, sabe? Porque lá é o pior, a parte pior Então eu sempre deixo por último Mas agora eu só vou desentupir Tô ainda tomando banho das gotas que tá ali Toda hora cai em cima de mim E vou lavar isso aqui agora Jogar uma aguinha nele Pra ver se adiantou alguma coisa Porque essa sujeira aqui é muito difícil de sair Por causa do calcário O calcário, gente, acaba com o trem, ó Olha como é que fica É muito difícil de tirar isso Ah, gente, eu não mostrei pra vocês Mas eu tenho esse negocinho aqui Que ele é pra limpar vidro Daí, às vezes, eu utilizo ele Eu não utilizo tanto, tá? Pra ser bem sincero Eu não utilizo tanto Mas no dia que eu dou assim Tipo assim, quero usar Aí eu uso Ele não é com que ele é bom Só que é preguiça mesmo Passa um pano geralmente ali E tá bom Ele tem essa parte aqui Com a esponjinha Você pode até aplicar um produto E o rodinho vem depois secando Então você aplica o produto aqui Passa no espelho E o rodinho passa puxando a água, entendeu? Então geralmente como eu limpo o banheiro E joga água Eu uso ele mesmo só pra puxar com o rodinho Daí vou puxando a água dele todinho E o bom dele é que ele não tá aqui Mas tem outra parte Igualzinha Que você encaixa Quando é vidro duplo Ou pra limpar a parte da janela Do lado de fora Você só bate assim Tipo, você coloca os dois no mesmo rumo Um do lado de fora E um do lado de dentro da janela Aí eles encaixam com o imã Aí você vai fazendo assim, ó E aí limpa os dois lados da janela Ao mesmo tempo É bem legal Inclusive dá pra fazer aqui Só que geralmente eu não faço Por que? Não me pergunte Mas eu não faço Ah, e pra quem quiser saber Eu comprei isso aqui na... Num fornecedor meu Da minha antiga loja de maquiagem Mas eu vou deixar o link dele aqui Provavelmente da Temo Ou do AliExpress E vou deixar da Shopee Pra quem tiver no Brasil, tá? Gente, vou pra parte final Glória a Deus Que é limpar esse chão Aí eu vou jogar isso aqui, ó Pra dar uma esfregadinha Mas uma esfregadinha a seco Não pode jogar água aqui não Então eu dou a esfregadinha E depois venho com a esfregona Tirando, né? A água Enfim, graças a Deus vai acabar Porque não é muito a mais Vamos satisfatório do barulho de limpeza? No, I'm not No, I'm not I'm not afraid No, I'm not No, I'm not I'm not afraid Finalmente acabei, gente. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu não tenho tapete de banheiro. E aqui em casa a gente não pode deixar tapete que o porfi mija em cima, tá? Então a gente fica sempre sem tapete mesmo. Que todo tapete que eu colocava aqui e na cozinha ele fazia xixi em cima. Só o do quarto que ele não faz. Mas, ó, ficou assim. Vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui minhas coisinhas de skincare. Passa de dente do João. Sabonete. Negócio de escova. Desodorante. O espelho. Ó, limpei tudo aqui. Tá tudo limpinho. E, gente, assim, eu achei que o negócio lá de alumínio, o limpo alumínio, é bom. Mas, ainda assim, o meu box não fica 100%. Eu nunca consigo limpar isso aqui 100%. Mas, em vista do que ele estava, meu amigo, isso aqui foi ressuscitado. E eu acho que a ringue também mostra bem as manchas ultrapassadas dele, assim. Não sei se vocês estão vendo. Mas, enfim. Ó, ele tá bem limpinho. Graças a Deus. E é isso, gente, ó. Lá ficou clarinho também. Onde estava tudo preto. Mas, não tem muito o que fazer ele também, por causa que é o mau acabamento. Ali deu uma melhorada, mas também não ficou 100%. E é isso aqui, gente. Graças a Deus. Banheiro limpo com sucesso. E é isso, gente. Vou deixar aqui pra vocês verem o horário total que eu levei pra lavar esse banheiro. Foi muito demorado mesmo. E agora já são 10 horas. E como vocês imaginam, eu não vou faxinar o quarto agora. Agora eu vou tomar um banho. Arrumar aqui a bagunça que o João fez. E vou ver se amanhã eu parto pro quarto com vocês, tá? Até amanhã. Dia seguinte, gente. Vamos começar, então, a faxina no quarto. Agora são 8 horas da noite, sim. Minha esposa atrasou um pouquinho hoje, que ele teve que passar ali pra comprar umas coisinhas pra gente. E aí, consequentemente, eu também atrasei. Mas, ó, já deu uma lavada no cabelo. Porque eu não sei vocês, mas eu me sinto mais limpa também. Nesse vídeo eu vou tentar falar menos, gente. Porque hoje à tarde eu já editei o vídeo até essa parte do banheiro. E, gente, deu 14 minutos só falando e limpando o banheiro. Então, hoje eu vou ver se eu consigo agilizar isso. E mostrar mais eu limpando do que falando, né, gente? Gente, já começando aqui pela cama. Que geralmente eu já arrumo ela de manhã. Mas hoje, como eu deixei pra faxinar o quarto, eu não arrumei o quarto em nada hoje. Do jeito que acordamos, do jeito que foi acontecendo durante o dia, ele foi ficando, tá? Então tá aqui a cama com a sopa que eu tenho que dobrar e secar. O bercinho do Jôzinho com brinquedinho também, ó. Não sei se eu vou trocar o forro da caminha dele. Porque eu acho que eu troquei essa semana. Mas, enfim. Ele já tá ali fazendo bagunça na luz da ring light. E, gente, hoje ele enfiou aqui. Esses sapatos estavam todos arrumados. Mas ele enfiou ali de baixo e tirou tudo do lugar. Então ficou um caos. Ele bagunçou também as malas, o tapete. Aquela bagunça ele foi ele que fez, tá? Aí ele só tem um vestido e algumas coisinhas pra arrumar. Essa cômoda aqui primeiro eu arrumei com vocês no vlog passado. E eu vou arrumar essa aqui hoje, que é com as minhas roupas. O guarda-roupa, gente, é um trabalho à parte. E ele tá cheio de bagunça. Eu preciso urgentemente arrumar ele. Então eu quero muito que dê pra arrumar ainda nesse vídeo. Eu espero muito que eu consiga. Mas hoje eu vou priorizar a cômoda, tá? Lá em cima também tá meio bagunçado. Mas a gente limpou tem pouco tempo. Ainda não sei se eu vou limpar lá em cima. Mas de resto eu vou limpar tudo. Aquela parte ali também. E é isso, gente. Bora lá. Tchau. 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 Gente, finalmente terminei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a gaveta com as roupas que eu tenho assim mais pra sair, sabe? Até que essas aqui nem tanto. Mas aqui é mais pra sair. Ali também. Aqui também não. Mas aqui é. E aqui são as roupas mais bem de ficar assim em casa, sabe? Exceto as calças jeans. Mas aqui é shortinho, blusinha. Bem de ficar em casa mesmo. E aí agora eu vou guardar na mala essas roupas aqui. E vou ver se tem também alguma roupinha da mala pra tirar. Porque eu acho que tem roupa de verão aqui ainda. Uns vestidos, alguma coisa assim. Só essa parte aqui, ó. É roupa de frio, de inverno, que eu não uso. E tava tudo misturado com as de verão na mesma gaveta. Por isso que a minha cômoda ficou tão bagunçada assim. E geralmente eu gosto de deixar, tipo, sempre as de verão, as de inverno separada. Só que aqui tem as meias estações, né? Aquela estação que você sai pra fora tá calor. Daqui a pouco bate um vento, tá frio. Então eu acabei deixando tudo misturado. E aí ficou uma bagunça. Mas eu detesto bagunça na minha cômoda e no meu guarda-roupa, gente. Não gosto mesmo. Então já vou pegar essas aqui e colocar tudo dentro da mala. Terceiro dia de faxina, gente. Eu já vou começar colocando um filmezinho. Na verdade é uma série que eu tô assistindo da Disney, se eu não me engano. Que é Não Estou Morta. Tô gostando bastante. Eu acho essa atriz muito legal. Que é daquela Jane e a Virgem, né? E enfim, tô gostando bastante da pegada da série. Então vou assistir agora. Enquanto isso vou pra essa parte aqui do guarda-roupa. Socorro, tá? É uma bagunça. Não quero nem mostrar. 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 Gente, eu vou pra essa parte aqui agora que eu acho que vai ser talvez a mais difícil. E olha só. Tem essas caixas aqui que eu tenho que tirar todas as coisas dentro delas. Limpar e guardar. Ver se tem alguma coisa pra jogar fora. Porque aqui tem coisa de ASMR. Aqui tem coisa também de microfone, webcam de ASMR. Essas coisas assim. Tem o certificado da apresentação do João. O certificado do curso do Júnior. Enfim, tem umas coisas aqui. Já vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, aqui eu coloquei roupas de frio do Júnior. Aqui tem calça. Aqui é coisa de ficar mais assim em casa. E lá atrás é coisa de sair. Tipo, blusa, calça aqui, né? Bermuda. Que eles usam pra trabalhar, pra sair. Enfim. Aqui são coisas minhas que eu não tinha onde colocar. Que ocupam espaço. Tipo, casaco de frio, tá vendo? Esse roupão aqui também. Que tem que ficar de fácil acesso. Porque às vezes eu só pego e uso ele de manhã. Quando tá fazendo um pouquinho de frio. Algumas coisinhas também. Tem caixa da We Pink. Minhas bolsas, ó. Tem duas bolsinhas minhas ali. Aqui ainda falta organizar algumas coisas. Mas tem umas caixinhas do Júnior assim. De roupa dele. Lá e aqui tem gaveta até vazia. Porque eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui. Talvez depois eu veja. Mas enfim, agora é arrumar essas caixas que estão aqui. Pra me finalizar essa coisa da roupa hoje ainda. Porque eu não aguento mais. Gente, olha que gracinha que eu achei aqui. Vou mostrar pra vocês. Quando a gente começou a passear aqui. Eu acho que 2020, se eu não me engano. A gente comprou em alguns lugares que a gente foi. Esse globinho aqui de neve. E esse aqui é lá de Sevilha. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu acho que eu vou até deixar aqui nos cards. Pra vocês verem depois desse vídeo. O nosso vlog lá na Espanha. Em Sevilha. E tá a coisa mais linda, gente. É coisa de cena de filme. Aquele lugar. É muito perfeito. Daí olha que coisa mais linda, gente. Tem até a data aqui, ó. 30 de 8 de 2020. Só que ele soltou, gente. Infelizmente. Inclusive teve um que a gente comprou lá em Aveiro. Que quebrou. Mas eu queria tanto guardar ele. Eu deixei guardadinho aqui. Mas como lembrança mesmo, sabe? Nossa, muito fofo. E Sevilha é um lugar incrível. Gente, finalizei. Graças a Deus. Acabei, ó. Deixei ele tudo organizadinho. Limpei as caixas. Enfim. Vocês tão vendo que o meu guarda-roupa tá bem caído, né, gente? É porque esse guarda-roupa não tinha essas prateleiras. Então quando a gente engravidou do João. Isso aqui não tinha prateleira. Era tudo roupa assim, pendurada, né? Que aí não tinha espaço pra colocar nada aqui. Então a gente tirou nossas roupas. Comprou prateleiras. Colocou aqui. Colocou tudo aqui. Tirou da comida pra comida ficar pra ele. E o guarda-roupa foi entortando todinho. Virou isso aqui, gente. Enfim. Graças a Deus, acabei. Agora eu vou só limpar ele assim por fora. Eu vou só limpar ele assim por fora. Eu vou só limpar ele assim por fora. E aí Eu vou só limpar ele assim por fora. Eu vou só limpar ele assim por fora. E aí Eu vou só limpar ele assim por fora. Eu vou só limpar ele assim por fora. E aí E aí E aí Eu vou só limpar ele assim por fora. E aí E aí Eu vou só limpar ele assim por fora. E aí 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 Eu vou só deixar os dois docinhos dele ali. Eu vou só limpar ele assim por fora. Eu limpei tudo. E aí 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 também tá limpinho. Eu só não limpei a TV, porque ia dar muito trabalho. Eu tô exausta, gente. Isso aqui, gente, é onde eu coloco as roupinhas sujas do João e eu vou bater amanhã. Vou deixar assim mesmo, porque whatever, tanto faz. E aí eu tô só com a da rabiola. Vou já finalizar esse vídeo com vocês. Fazer faxina é difícil. Sendo mãe e não tendo tempo é difícil. E essa agora que eu fiz com o João aqui e sem o Juni em casa foi pior ainda, gente. Foi muito mais difícil. Olha aqui ele tentando cutucar. Tô mudando o foco da câmera. Pra vocês terem noção, nem falei nada aqui no dia de hoje. Eu nem cheguei a falar nada porque foi perrengue. O João ele apronta muito, gente. Ele apronta o tempo inteiro. Ai! Eu acho que dá pra perceber o quanto eu tô estressada, né? Também. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado, que inspire vocês a faxinar a casinha de vocês também. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!